Que massa que você chegou aqui, a gente acabou de terminar o módulo 2 e agora a gente vai começar o módulo 3. Então a gente vai instalar todas as ferramentas e a gente vai fazer todas as configurações necessárias para a gente poder prosseguir com o design das nossas páginas. Vamos lá! E se é a primeira vez que você está vendo esse painel aqui, cara, não se assuste, isso aqui é muito simples. Apesar de parecer que tem muita informação, eu vou mostrar para você que não é tão complicado assim. Na verdade, eu acho tão fácil mexer no WordPress quanto mexer ali no Word e no PowerPoint. A diferença é que essas ferramentas você mexe desde pequeno, você mexe desde quando você começou a usar o computador e essa daqui é uma ferramenta nova, então causa essa impressão de que é alguma coisa complicada. Mas, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou clicar aqui no X, vou fechar e também vou minimizar todos esses painéis aqui para deixar a nossa dashboard um pouco mais limpa, um pouco mais organizada. Beleza! Basicamente aqui no painel do WordPress, a gente tem três sessões. A gente tem essa seção principal aqui, que é basicamente esse retângulo mais claro, o cinza claro aqui, que é onde a gente vê todas as ferramentas que estão sendo dispostas, as ferramentas que a gente selecionou. Aqui em cima, a gente tem uma barra superior e nessa barra aqui, a gente tem alguns atalhos para essas ferramentas que a gente está vendo aqui nessa barra lateral da esquerda. Então, sempre que a gente instalar alguma ferramenta nova, pode ser que apareça um atalho dela aqui em cima. Por exemplo, aqui tem novo, eu posso criar aqui um novo post, eu posso adicionar uma nova mídia, aqui tem página nova, eu posso criar um usuário novo. Da mesma forma, eu poderia vir aqui em post e criar um post novo, adicionar novo, mídia, adicionar mídia nova, página, eu consigo adicionar uma página nova, ou usuários, adicionar um novo usuário aqui. É muito simples essa plataforma, não se preocupa que com o tempo você vai ganhando familiaridade com ela. Beleza! O que a gente vai fazer agora? Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em configurações e vamos clicar aqui em geral. Vamos dar uma visão geral aqui, vamos ver se precisa fazer algum ajuste aqui. Então, isso daqui a gente acabou de configurar e é aqui que você faz as alterações. Caso você se arrependa, você pode mudar aqui. Aqui o idioma do site da Comportuguês do Brasil, tá certo? Fuso horário, se você quiser, você pode colocar o fuso horário de São Paulo, formato da data. Eu, particularmente, prefiro deixar aqui essa opção selecionada, que é dia, mês e ano. Então, 30 do 9 de 2019. Massa, selecionei aqui a data. Aqui a gente tem o formato da hora também, então você pode escolher aqui como que vai mostrar a hora. Nesse caso aqui está mostrando 3 e 9 AM. Você pode selecionar essa primeira opção aqui também, que é a opção que a gente mais está acostumado aqui no Brasil. E aqui a semana começa em, você pode deixar em segunda-feira ou você pode deixar no domingo. Ah, qual que é a diferença que isso aqui faz? Alguns plugins vão se basear nisso daqui para fazer algumas certas funções. Isso aqui não faz muita diferença, mas para mim a minha semana começa em domingo, eu vou deixar configurado assim. Vou clicar aqui em salvar alterações. Massa, agora a segunda ferramenta que a gente vai aqui em inscrita. Vamos dar uma olhada rápida aqui, ver se precisa de alguma configuração. E, por enquanto, está tranquilo. Não precisamos fazer nenhuma configuração aqui agora. Vamos clicar aqui em leitura. Beleza, por enquanto aqui também a gente não vai fazer nenhuma configuração. Agora vamos vir direto aqui em links permanentes. Vamos clicar aqui, porque aqui eu sei que tem uma configuração que a gente precisa fazer. E, basicamente, é selecionar essa opção aqui de nome do post. Por quê? Qual que é a diferença disso daqui? Estava selecionado no padrão aqui. E aí, se você faz uma postagem nova em um blog, ele vai mostrar esse final aqui. Ou ele vai mostrar aqui a data que o post foi feito e o nome. E a gente não quer isso. A gente quer que ele mostre o nosso domínio barra o nome do post. Isso daqui fica mais bonito quando você cria uma página. Então, vamos deixar essa opção selecionada. E vamos clicar aqui em salvar alterações. Beleza. Nossas alterações aqui foram salvas. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em aparência e vou clicar em temas. A gente vai usar um tema base. E, além do tema base, a gente vai usar um template, que vai facilitar muito a criação do nosso site. Eu vou clicar aqui em adicionar novo. E aqui em pesquisar temas, eu vou colocar Astra. E ele é o único que aparece aqui. Já vou clicar direto em instalar. Ele vai fazer a instalação. E a gente sempre tem que lembrar que no WordPress, a gente sempre precisa instalar e ativar a nossa instalação. Então, eu vou clicar aqui em ativar. E pronto, ele começa a ser o tema utilizado aqui. E a gente pode, inclusive, remover esses outros temas que vieram instalados por padrão. São temas do próprio WordPress que a gente não vai utilizar. Esse daqui só vai pesar o nosso site. Então, eu vou selecionar aqui. Vou clicar em excluir. Ok. Vou repetir esse processo para esses dois aqui. Ok. E, por último, esse 2016. Ok. E, beleza. Então, agora aqui a gente tem o Astra instalado. Ele dá essa mensagem aqui em cima. A gente pode clicar direto em começar. Ou a gente pode clicar aqui em opções do Astra. Eu recomendo a gente clicar aqui direto em começar. Para a gente fazer algumas configurações básicas do tema. E eu clico em começar. Ele não foi para as configurações. Então, o que eu vou fazer? Vou arrastar aqui para baixo. E vamos clicar aqui, então, nas opções do Astra. Beleza. Ele abriu aqui as opções. Caso você não esteja encontrando as opções, você pode vir direto em aparência. E aqui na esquerda vai ter a ferramenta opções do Astra. Ele vai abrir essa tela aqui. A gente tem bastante informação aqui. Mas o que a gente vai focar é aqui, instalar o plugin de importação. Vamos clicar aqui. Ele vai começar a instalar o plugin. Ele está ativando para a gente. Então, nesse caso aqui, o Astra ativa automaticamente. E qual é o page builder que a gente vai escolher? Obviamente, é o Elementor. O Elementor é o melhor page builder que tem. Ele é o mais rápido e ele está revolucionando a construção de sites. Para que pessoas comuns consigam começar a fazer o próprio site. Então, vamos selecionar aqui Elementor. E vamos clicar aqui em Próximo. Agora, o que aconteceu aqui? Ele abriu aqui vários templates que o Astra oferece para a gente. Alguns deles são gratuitos e outros são pagos. Tem muitos templates mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em Free para a gente já ver quais são os templates gratuitos. E massa, a gente tem aqui alguns templates gratuitos. O que eu vou focar? Eu vou focar em procurar aqui um template de e-commerce. Afinal, é um e-commerce que a gente está construindo aqui. Então, pode continuar arrastando para baixo. Que ele continua carregando. E massa, achei aqui. O template que a gente vai utilizar é esse Brand Store. E claro, você pode ficar à vontade para testar qualquer template que você quiser. Caso você não esteja criando e-commerce, você pode usar um template aqui que não tem nada a ver com e-commerce. Mas, para essa aula aqui, nós vamos utilizar esse template. Vou clicar aqui em Visualizar. Ele vai abrir aqui a opção para a gente importar esse template para o nosso site, para o nosso WordPress, no caso. Eu vou clicar aqui em Importar Site. E ele começou aqui a fazer a importação do nosso site para o nosso WordPress. E, além disso, ele está instalando alguns plugins que são necessários aqui para a gente construir o nosso site. O massa desse template, basicamente, ele automatiza todos os processos que a gente precisaria fazer manualmente. Teria que instalar todos esses plugins manualmente. O massa, ele já instala para a gente tudo. E aí, fica muito mais fácil da gente construir o nosso site, da gente continuar fazendo aqui o nosso site. Então, ele terminou de importar aqui o tema. Ele me deu, inclusive, o tempo que demorou para importar. Então, aqui no meu computador demorou 3 minutos e 21 segundos. Eu cortei o vídeo aqui para dar uma acelerada, né? Mas, não é um tempo muito demorado. 3 minutos e 21 segundos é ok. Então, quando você mandar importar, você sabe que você pode sair ali, levantar, se esticar, tomar uma água. E aí, você pode voltar aqui. E a gente vai clicar aqui em Feito. Visualizar o site. E vamos ver como é que ficou aqui o nosso site com o modelo. No caso, com o nosso tema importado. E está tudo zoado aqui, né? Ficou tudo bagunçado. Mas vamos atualizar a página aqui. Vamos dar um refresh. Vamos dar um Alt F5. A F5, né? No Windows, né? No Mac é Command R. Pelo visto, ela ainda não propagou direito. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para a gente ir para o nosso painel do WordPress. Beleza, fomos para o nosso painel do WordPress aqui. E agora eu vou clicar aqui de novo em Visitar Site. E ainda, o nosso site está meio bagunçado aqui. Por algum motivo, ele ficou bagunçado. Então, vamos ver como é que a gente resolve esse problema aqui. Vou clicar aqui de novo para a gente voltar para o nosso painel do WordPress. E eu já entendi o que ficou faltando aqui. Acabei de perceber que ele não instalou o Elementor para a gente. A gente importou um template que usa o Elementor, mas ele não fez a instalação do Elementor para a gente. Então, eu vou vir aqui em Plugins, Adicionar Novo. E esse plugin, eu vou ter que instalar ele manualmente. Na real, antes de eu instalar aqui o Elementor, deixa eu clicar aqui em Plugins Instalados. Hum, ele instalou o Elementor aqui, só que ele não ativou para a gente. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em Ativar. Vamos ativar o Elementor. E o nosso site vai ficar OK. Agora, eu vou vir aqui em cima, clicar em Visitar Site. Ainda está meio zoado. Vamos clicar aqui em Editar com o Elementor. Vamos vir aqui em Configurações. Aqui em Layout da página, vamos colocar Elementor Canvas. Vamos ver se altera aqui alguma coisa. Vamos ver aqui em Configurações. De novo, vamos colocar aqui, Elementor Largura Total. É, algum problema aconteceu aqui, ele não reconheceu o nosso site. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Configurações. Aliás, eu vou clicar aqui em cima. Vou sair para o painel do WordPress. Vou clicar aqui em Sair. E eu acho bom, eu gosto quando dá esse tipo de problema aqui, que eu posso mostrar para você, caso você tenha esse problema, eu posso mostrar para você como que você corrige isso. O que que eu faria? O que que eu vou fazer, na verdade? Eu vou vir aqui de novo em Aparência. Vou clicar aqui em Opções do Astra. Agora, eu vou clicar aqui em Veja Biblioteca. E eu vou repetir o processo de importação do nosso template. Então, eu vou clicar aqui em Free. Eu já sei qual que é o nome do template que eu quero. É Brand Store. Está aqui, Brand Store. Vou clicar em Visualizar. Eu vou clicar aqui em Deletar Sites Instalados Previamente. Anteriormente, no caso. E aí, eu vou fazer isso aqui de novo. Vou repetir esse processo. Vou clicar aqui em Importar Site. E aí, ele vai levar de novo ali, basicamente, aqueles 3 minutinhos que levou. Aqui, ele me diz que leva entre 2 a 10 minutos. Mas a gente sabe que ele leva mais ou menos aqueles 3 minutinhos. Então, eu vou cortar o vídeo aqui de novo. E aí, quando eu terminar de instalar o tema, eu volto a gravar aqui. A gente continua. Beleza, terminou. Dessa vez, demorou um pouco mais. Demorou um minutinho a mais. Porque ele estava removendo aquele site que a gente tinha acabado de importar. Se você quiser pular esse passo aqui que aconteceu. Se você não quiser cometer o mesmo erro que eu cometi. A única coisa que você tem que fazer, antes de fazer essa importação aqui. É instalar o Elementor. Mas, você pode repetir aqui. Você pode fazer todo o processo que eu estou fazendo. Seguir o passo a passo. Que não vai ter erro. Se tiver erro, eu corrijo aqui. E mostro para você como que a gente corrige esse erro. Vou clicar aqui em Feito e Visualizar o Site. E eu imagino que agora o site vai carregar da forma certa. Massa. Carregou aqui. Agora a gente vai começar o design do nosso site. Vamos cadastrar os produtos. E no final, vamos configurar o e-commerce, o plugin dos correios e o plugin do Mercado Pago. Para a gente poder fazer as vendas do nosso site. Vamos começar o quarto e último modo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.